Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e já começamos aqui na loucura. Eu resolvi fazer uma estação de energia aqui, já a gás natural, para eu dar uma gastada nesse gás natural aqui e infelizmente a gente não tem o gás warper, a gente só tem o liquid warper, então para a gente trazer o gás natural de lá de baixo para cá eu acho que não vale a pena, acho que é muito melhor a gente interligar logo esses sistemas aqui, já que esse fio aqui está interligando até lá, eu acho melhor eu fazer uma estação de energia a gás natural mais ou menos aqui, aí eu utilizo todo esse gás ácido que tem daquele outro lado lá, mas isso eu vou fazer fora da gravação, então depois eu vou meter uma estação aqui ó, aí vamos continuar mexendo agora nesse episódio aqui com esse sistema aqui ó, só preciso agora colocar uma saída para o dióxido de carbono, deixa eu pensar aqui, aí eu fiz um sisteminha aqui para tirar o gás natural frio daqui, o gás natural está menos 148 aqui, essa bomba vai puxar ele, ele vai passar por aqui pelas turbinas e vai soltar esse frio aqui dentro aqui, o que mais? aqui é só isso, falta mais esse, aqui tem que fechar aqui também, e aí a gente vai finalizar essa parte aqui do... eu preciso pôr uma saída não, eu vou pôr para qualquer lugar aqui, depois eu penso em um lugar para mandar esse gás, esse gás aqui, mas não é muito não, vou mandar para cá mesmo ó, aí assim é melhor, vou dar uma prioridade 10 aqui, aí melhor assim, só a porta aqui que tem que ser prioridade 9 né, se não ficar pitando isso aí até nunca mais, ó o vapor está baixando, eu quero começar a torrar esse gás natural aqui para tirar essa parte daqui, eu não vou usar isso aqui, e essa parte aqui seria interessante deletar isso aqui para isso aqui cair lá embaixo e eu poder... construir, desconstruir isso aqui, ótimo, é... aqui está quase voltando a ser vácuo de novo, né, ainda tem 144 gramas de vapor, ainda não consegui identificar de onde veio o vapor, também não parei para procurar, e o nosso vapor aqui da troca aqui está a 674 graus, o vulcão deve estar para entrar em erupção de novo, falta 3.4 ciclos para a gente armazenar mais energia térmica, aqui só volta a funcionar, só liga de novo esse sistema aqui de passar o magma por aqui, a rocha ígnea por aqui quando ficar abaixo de 20kg aqui de pressão, tá, mas isso vai acontecer assim que eles estão presos, a porta aqui mano, isso vai acontecer assim que... sai isso aqui, sai isso aqui e sai isso aqui, é... isso aqui vai acontecer assim que a gente liberar essa parte aqui, inclusive esse bloco aqui tem que desconstruir ele, e aqui são blocos adiabáticos de cerâmica, aí beleza, é... só não posso... é, aqui eu consigo secar com a mão, aí eu consigo tirar a água daqui, não tem problema, só que eu podia esperar só um pouco mais né, vou esperar, já já esse gás começa a condensar tudo, tá, 98 graus aqui, a gente tá gostado, falta um pouquinho ainda né, mas é que eu tô sem energia, quando eu começar a entrar energia para valer aqui, aí vai... ó, ainda nem fechou aqui a quantidade ainda de hidrogênio que precisa no sistema, ó... eu acho que nem vai fechar pelo visto... é, enquanto esse sistema aqui ficar parando, não vai fechar mesmo, precisa dar energia... aí, agora beleza, agora começou a entrar energia para valer no sistema... vamos colocar aqui para fazer com ouro... ok... ih, faltou automação mano... mas vai ficar funcionando aqui para sempre... eu nem sei porque que eu pus essa bateria aqui dentro, para falar a verdade... agora que eu me toquei... eu vou deixar ela aí... pronto, vai ser tudo o mesmo sistema... vou ter bateria inteligente para armazenar, vai... não é tão inteligente assim, mas... o que tá pitando ainda aqui... ah, essas duas portas... certo... tentou demais já aqui ó... não, o vapor esfriou demais... desculpa... o vapor esfriou demais... o problema é que ele tem essa quantidade imensa de petróleo aqui né mano... e se eu abrir aqui, vai entrar esse gás aqui... eu preciso... é... fazer essa bomba aqui funcionar para tirar... isso aqui... e... vamos lá... vamos... ligar essa bagaça... tirar esse petróleo daqui, porque ele já tá... tá incomodando... a temperatura dele tá muito baixa... já não faz mais funcionar o que... o que tem que fazer... e... por que que não está... carregando a bateria... é porque eu tô gastando mais do que eu tô usando isso... tô gastando mais do que... ué... tô gastando mais do que eu tô produzindo... falando besteira, não presta atenção... então... tem alguma coisa errada aqui... ah... droga... nossa... que vacilo... o... a saída do... do gás aqui mano... nossa... essa aqui eu nem fiz... o que eu fiz aqui mano... não pode passar a saída em cima do... da saída um do outro... só que... dá pra fazer isso com o banheiro só... pluga aqui... pluga aqui... pluga aqui... pluga aqui... pluga aqui... e... pluga aqui... e... aí tira o meio... assim é melhor... certo? aqui já foi... o oxigênio poluído... já foi abaixo da linha aqui... oxigênio poluído não... o vapor... já foi abaixo da linha aqui... vamos isolar essa área... e começar a puxar... os gases que tem aqui dentro... hum... tubulação... bomba de gás... ela vai ficar mais ou menos... aqui... e... por enquanto... ela vai puxar pra... uma... cuidado aqui... os aplicantes não conseguem construir... em alguns pontos aqui... eles vão conseguir construir aqui ó... vão ter que passar essa tubulação por aqui... vai ligar tudo aqui nesse mesmo local aqui... pode ser aqui mesmo... tá aqui... tá aqui... e aqui... deixar ali dentro no vácuo... e depois que estiver no vácuo... eu libero... ó... já tá baixando a temperatura já aqui ó... aí ó... a parte de cima já tá mais fria... essa é a intenção... estamos atingindo nosso objetivo... essa bomba aqui deixa ela ligada... eu preciso de energia aqui... pode ligar nesse sistema aqui mesmo... ele vai aguentar... eu acho que esses termorreguladores vão aguentar... um bom tempo aqui sem precisar ligar nada neles... mas seria ideal já tá passando algum... líquido neles ali... resfriando eles de alguma maneira porque... deixa eu ver o que eu posso fazer... quanto falta aqui pra 1.8... acho melhor fechar essa porta aqui ó... fechar essa porta que eu quero evitar o contato... fechar essa porta... quero evitar o contato desse petróleo... que tá aqui já... a 130 graus com o que tá fervendo aqui ó... me atrapalhando muito... ainda tem gramas de vapor aqui dentro... me atrapalhando... acho que eu proibi acesso aqui... ninguém consegue chegar aqui... dá trabalho mano... dá trabalho... mas vai ficar legal... já gastou quase todo o gás natural que tinha guardado aqui dentro... aí vou colocar alguns sensores nessa bomba aqui... depois que tiver no vácuo aqui... aí eu vou montar o setup dessa bomba aqui... porque ela vai tirar o gás natural muito frio... aí eu já dei uma baixada boa... já na temperatura aqui em cima ó... o hidrogênio já tá saindo aqui a... 22 graus o hidrogênio já tá saindo... e lá embaixo ele tá voltando a 75... e aí ele perde 14, 14, 14, 14... deu 56 se eu não me engano né... aí vamos copiar as configurações da bateria pra essa aqui... deu dano em algum cabo aqui? o que aconteceu? eu fiz alguma coisa errada aqui... ou entrou o material errado? eu acho que... não, entrou o material errado... entrou o material errado... aí beleza, a bomba começou a... Ih rapaz, vai demorar isso aqui... tem até um gás de cada vez aqui ó... vai demorar muito... quanto tem lá dentro? 3kg... mais uma bomba... vai puxar de 1 em 1kg... ligar o fio aqui... colocar outra saída aqui... ou até mesmo aqui... pode ser aqui mesmo... construir esse tubo... construir ele pra cá... e aí... dá trabalho... dá trabalho... agora tem que ligar esse tubo aqui de volta... ligar essa tubulação aqui... pra conseguir puxar mais rápido... torrando o gás natural... já tá acabando aqui já... e aí quando eu ficar no vácuo aqui dentro... abre essa porta... aqui tem 653kg... pra eu fazer isso aqui descer... pra não... ou inverter esse sensor aqui... mas eu consigo fazer essa... essa água... esse petróleo aqui descer... e eu só inverto o sensor de novo... eu tenho que tirar esse petróleo daqui... ele tá me atrapalhando... ele esfriou demais... porque caiu vapor aqui dentro... não sei como... mas entrou vapor aqui nesse sistema... a bomba tá dando uma paradinha ali... porque tem outros gases... olha lá... quando entra hidrogênio no sistema... a bomba dá uma segurada... mas a ideia é sair de 1 em 1kg daqui... temperatura 3 graus... já estamos chegando a zero... olha lá... é isso que eu quero... eu não sei nem porque... que eu tô resfriando isso aqui... mas... pera aí... deixa eu só inverter isso aqui... pode parar isso aqui... eu não... tô gastando energia à toa aqui... resfriando isso aqui... isso aqui vai sair daqui... esse gás vai sair todo daqui... não preciso que resfriar mais esse gás aqui... tem que começar a resfriar... quando entrar o... o gás ácido... mas ainda tem que automatizar essas bombas... tem que deixar mais ou menos nessa altura aqui... quando estiver nessa altura aqui mais ou menos... posso até já fazer os sensores... uma pressão de ar de mais ou menos... mais ou menos aqui tá bom... e um sensor... elemento gasoso aqui... uma porta end... virada para cima... o cabo em cada sensor... e depois eu só coloco nas bombas... e falta energia do sensor... sensor de elemento gasoso... aí... beleza... deu aquela controlada na temperatura... esse cano a 129 graus... vai me ajudar a manter essa parte de baixo quente... eu acho... eu acho que não vai... que não vai entrar gás natural aqui... espero que não entre... tirando aquela massa de petróleo gigante... que tava aqui... um quilo já... de oxigênio poluído... e aqui vai ser nossa área de conversão... o pessoal tava me perguntando como é que ia acontecer... vai acontecer exatamente da forma que vocês estão vendo aí agora... agora... eu falei que eu... desisti de usar o... o... o termonulificador... porque o termonulificador é extremamente OP... né... e aí perde um pouco da graça... né... fazer com o termonulificador... é... enquanto aqui vai entrando no vácuo... eu vou construir... aquela outra estação de energia... que eu falei que ia construir aqui embaixo... hum... eu só não sei se é uma boa ideia construir aqui... eu poderia fazer ela... na verdade... aqui ó... do lado dessa fumarola, né... seria muito mais inteligente... passar o cabo por aqui ó... é... só que eu preciso trocar... um... isso aqui eu preciso colocar um... um adaptador de cabo... aí... só que ia tomar dano de pressão ali mano... adaptador de cabo potente... ah... legal... não posso construir... porque tá... eita... apertando o botão tudo errado aqui... é... vou ter que fazer mais um bloco aqui... tirar isso aqui... tirar esse fio aqui... fazer outro bloco aqui... pra eu poder tirar esse daqui... nossa... que rolê mano... ué... não construiu? aí... fazer um bloco aqui... mano... esse canto de mapa não ajuda... eu devia ter instalado o mod... do canto do mapa... que dá pra puxar a câmera... esqueci... tem um modzinho que faz esse trampo... aqui... vou mostrar isso aqui... e aí eu consigo colocar o... o... o adaptador aqui... uma bela massa de água fria aqui... ó... dá pra brincar um pouquinho... ver como é que tá lá... acabando o meu gás natural... já acabou... pelo visto... ó... rapidinho... 26 gramas... quero ver qual que vai ser o rate de conversão disso aqui... vamos lá... cadê... aí... beleza... adaptador aqui... e aí eu tiro essa água daqui... construindo esse cabo... e aí aqui vai ter um cabo que vai... dominar toda essa área aqui... esse cabo aqui vai sair... e aí tá que não acaba... acabou? acabou... acabou... não... acabei de... aí... ok... construíram aqui... constrói aqui... nossa senhora... volta lá... quase lá... em cima dela tá quase no vácuo... não... ainda tá em miligramas ainda... e aí toda essa tubulação vai sair... eu ligo de volta esse... esse... sensor... e aí eu já deixo ele resfriar... ok... agora como não tem mais quase nada... eu já vou... deixar ele resfriando já... tá... não tem energia... tem outra fumarola de gás natural aqui né... e aí tá soterrado... ele deve tá começando a construir já os fios lá... olha o tanto de gás natural que beleza... eu acho que eles não alcançam aqui mano... tem que fazer uma escadinha aqui ó... morrendo de fome... eita... só ir comer mano... tipo de comida não permitida... quem é? miliano... consumíveis... mano... quer saber... eu vou liberar o cogumelo normal mesmo... vou... esquece o cogumelo frito... tô perdendo muito tempo... fritando cogumelo... pra comer... é... diferença de 400 calorias... e dá pra manter 3 com... cogumelo normal mesmo... ninguém desconstruiu aqui hein... e aqui... eu vou usar essa fumarola aqui pra... pra dar aquela trabalhada no... no esquema... pra me decidir aqui... como é que eu vou fazer isso... eu vou usar... esta área aqui... na verdade... eu vou usar... esta área aqui... pra que eles não conseguem descer né... pronto... aí... tu tem acesso... para os dois lados agora... e esta área aqui vai sair... não conseguiu deletar... tá de sacanagem... tá todos aqui mano... ae... porra... tudo certo... tudo certo... tá produzindo... está... 85 graus já... água poluída... já tá chegando no limite... pra fazer a automação dessa parte... pra tirar a água daqui... temos vácuo... confirmado... não... porque tá faltando energia... toda hora... olha... essa quantidade de oxigênio poluído aqui... dá até pra ignorar... dá até pra ignorar essa quantidade... e aí ela vai para os... para os geradores lá em cima lá... e fica tudo certo... vamos tirar... isso aqui daqui... essa tubulação vai sair... vai sair também... e já podemos ligar a automação... pra cá... e pra cá... então quando a pressão estiver acima de... sei lá... 2 kg... 3 kg... 2 kg... 2 kg... e for... gás natural... essas bombas vão ligar... e elas vão mandar... o gás natural... para... cá... e aí depois esse tubo vai sair daqui... porque aqui já deve estar quase no vácuo... é... já está mesmo... beleza... pegou sala de energia aqui também... como é que está a nossa base espacial aqui... tudo pronto... falta energia mesmo... para começar a mexer nela... para valer... a gente está quase finalizando o sistema aqui... pegou a 10 grau... aqui de... 10 graus não... chegou a 10 kg... ih caramba... caiu o petróleo... eu não devia aqui... ó... mas dá para... dá para converter... esse petróleo... mesmo aqui embaixo aqui... dá para converter ele... vamos só inverter isso aqui... aí... quantos kg subiu aqui de petróleo... caramba... ainda subiu 400 kg mano... dá para converter esse petróleo aqui... tá... essa temperatura... e vai... acabar com esse petróleo aqui... que ficou acumulado aqui embaixo... vou fazer aquela plaquinha de condução térmica... diamante... e ele vai espalhar... essa temperatura... conforme ele vai... deslocando para lá... ele vai espalhando essa temperatura... vou colocar a linha reta mesmo aqui... assim... ele consegue espalhar essa temperatura aqui... na hora da conversão... na hora que... abrir essa porta aqui... inclusive vai ser agora... vai deslocar esse gás ácido para lá... que temos aqui 27 kg... e aí só vai ficar faltando... energia... ó... o vapor esfriou demais... e aí... ah... entrou em erupção... não vi... putz... aconteceu que eu... não queria que acontecesse mano... nossa... e eu tava de olho aqui... e aconteceu... mas que droga... deixa eu ver que eu vou aprontar aqui agora mano... preciso que volte a pingar petróleo aqui... porque que parou... canal 250... canal... 250... peraí... não era para parar de pingar petróleo lá... canal 250... tá funcionando... ah... quebrou... droga... não... peraí... tem alguma coisa errada... por que que não tá pingando o petróleo? ah... ficou sem energia mano... no sistema... putz... ficou sem energia mesmo... zerou a energia... fumarola de cloro... não precisa até eu fazer o sistema aqui mano... vai demorar pra caramba... cadê a outra fumarola? tá um pouco mais... acessível... né... bem menos acessível... pra falar a verdade... ó... o gás ácido já entrou aqui no sistema... tá... 109 graus... e aqui a gente pode fazer um sistema... pra fazer essa porta fechar... mas não agora... deixa acumular gás ácido aí... aquela quantidade imensa lá embaixo de gás natural... e eu aqui... penando com falta de energia... ó... tirar esse gás ácido daqui mano... ele tá quase... convertendo aqui também aqui embaixo... beleza... já estamos chegando no final do episódio... eu vou... fazer a estação de energia lá embaixo lá... que vai puxar... é... o gás natural... direto pro... quer dizer... que vai... gerar energia né... direto pra esse sistema aqui... hum... talvez eu use a transmissão wireless aqui né... de... o mod aqui da transmissão wireless de... é... de sistema... de automação... pra eu mandar esse sinal... pra... pra desligar os... os... os geradores a gás natural... que eu vou fazer lá embaixo... mas tá bom... a ideia é essa aqui agora... então... a gente se vê no próximo episódio... valeu e... falou... é isso aí pessoal... se você curtiu... não esquece de deixar aquele like... se ainda não é inscrito... inscreva-se no canal... dá aquela balançada no sino... pra ativar as notificações... e compartilhe nas suas redes sociais... aquele abraço... e até o próximo vídeo... tchau!